Oh, princesa, vem cá, vem, tudo bom? Você não estava a esperar de mim, não estava a esperar de mim Oh, meu Deus Menina, tira a cueca, deixa ver que tem pro baixo Ai, eu tenho que saber que a menina não é mais Não tira nada a cueca, que me dá o meu trabalho Ai, meu Deus, meu Senhor, ainda se vê o meu erro Há muita gente que não sabe o que é Será que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa derraga Vai ver o que essa pessoa tem lá, vai estudar Ai, meu Deus, meu Senhor, ainda se vê o meu trabalho Será que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa derraga Vai ver o que essa pessoa tem lá, vai estudar Ai, meu Deus, meu Senhor, ainda se vê o meu trabalho Oh, princesa, você veio para os arcos Diz que uma cueca é muito comprida Sabe que eu tenho muito para tapar Já lhe estou desconfiar de onde acaba a minha vida Ou se tem cara rachada ou tem a cara comprida Já lhe disse para mim que eu não lhe vou tirar nada A melhor, nosso Senhor, ainda se vê a minha coisa perdoada Há muita gente que não sabe o que é Será que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa derraga Vai ver o que essa pessoa tem lá, vai estudar Há muita gente que não sabe o que é slavery Claro que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa derraga Vai ver o que essa pessoa tem lá, vai estudar Ah, eu desta já gosto, já é da finita. Ah, pois é. Sabe, que esta passageira é preciso afastar as naugas. Ai, que medo que eu estou. Deixa-me ficar engalado. Se continuar assim ainda acabo engalado. Tantem-me, que tenho que ter que ter deus de neve ter que morado. Por favor. Acabaram esses coentos, mais que tu vós. Ai, que medo. Eu não tenho a bacana. O que é isso? O que é isso?